O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou no fim de semana a abertura de 235 novos leitos para a Covid no estado do Rio de Janeiro. Em visita ao Hospital Federal de Bom Sucesso e o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, ele afirmou que espera que as instalações sejam concluídas em 10 dias. A abertura de novos leitos atende o pedido do secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Por meio de ofício enviado ao Ministério, a Secretaria Municipal de Saúde havia solicitado 150 novas unidades para pacientes no tratamento da Covid. O ministro também falou sobre a possibilidade de aplicação de uma nova rodada de vacinação para a população. Ele não quis chamar de quarta dose, mas de política para 2022. Porém, ele prefere trabalhar com a imunização em segunda dose e a dose de reforço para a maioria dos brasileiros. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.